Eu penso que tá vindo uma bola de bolicha e eu não tenho coragem de colocar a mão. Mas se fosse valendo dinheiro, se fosse uma aposta, vocês não fazem gol. Então vai, valendo 500 reais agora. Wiggle, wiggle. Like. Provando? Vai, 3, 2, 1... Fala, galera do vosso canal, eu sou o Rocinho. Eu sou o Juninho. Galera, antes de começar essa experiência nova, mais uma top aqui, inédita do vosso canal. Já vai se inscrevendo, já sabe disso. Mais uma hopper do vosso canal. Você que é novo aí no canal, beleza? Já vai se inscrevendo. É muito importante, mano. A gente é muito feliz. A gente traz muito conteúdo bacana, então por favor, já se inscreve. Clica nesse botão vermelho. Muito importante. Pra você que não sabe do canal. A gente posta dois vídeos por dia aqui no vosso canal. Um às 10 horas da manhã, outro às 18 horas. Então, mano, se inscreve, é muito importante. Você fazer parte dessa família, a vossa alguém. A nossa família aqui, vossa alguém. E os inscritos, beleza? Agora, vamos começar a encher a bola com 1 litro de óleo, mano. É só o vosso canal que faz essas coisas. Caiu o óleo. Cadê a bola? Cadê 1 litro? Vai, vamos começar? Primeiro passo. Você quer fazer aí na sua casa. Você vai ter que murchar a bola. Cheiro, deixa eu ver se o cheiro ruim que é. Não, tá bom. Juro por tudo que esse cheiro é bom. Tiro de bolo. Tiro de bolo. Não, não, esse cheiro dessa bola é bom. Ai, pra quê? É isso, hein, galera? Vai deixando nos comentários com o que você quer que a gente encha a próxima bola. A gente já fez Coca-Cola, agora óleo. Pode ser Guaraná, pode ser Red Bull. Quem sabe, né? Vai deixando aí nos comentários com o que você quer que a gente enche. Red Bull te dá asas! Podemos encher o Arthur com o Red Bull, ver se ele flutua. Ó, galera, ó o que você vai ter que fazer. Pegar o óleo, você vai tirar a parte de cima da bomba e despejar aqui dentro. Olha que nojo! Vai, Rocinho, aí você vai encher. Calma, mano. A gente vai enchendo como se fosse uma seringa, galera. Como se fosse fazer uma vacina, mano. Vai, Rocinho. Agora a gente vai introduzir a tampa. Deixa eu saber como é que faz, né? Aí, agora. Você rosqueia. Aqui nós estamos rosqueando. Não sei porquê. Vai ser porquê. Tá gordo. Agora, em vez do ar... Olha que legal, pega aqui o líquido, olha que fera. Em vez do ar, tira a mão pra eles verem. Vai, vai. Pega em cima só. Olha, galera. Olha, galera, que fera. Olha isso. Olha isso. Vai, vai, vai. Tá pesado, hein? Peraí, tem que dar uma bocada de carga. A gente vai injetando óleo dentro da bola. Foi tudo? É com músculos. É assim que ficou o Arthur. É assim que ficou o Arthur. Bom, pessoal, terminamos de encher. A gente não vai mostrar pra vocês só lá no campo, mas o resultado foi sensacional. A gente usou um litro de óleo inteiro. Então, vamos lá pro campo e testar essa bola que eu tô muito ansioso. Bora lá? Vai lá, galera. Olha agora o teste. 3, 2, 1. Vou jogar pra cima, hein? Vai, eu domino, eu domino. Não, não, não. É pra pingar no chão. Vai, joga. Vai. Olha no chão. Nossa, velho. Ela não pinga nada. Olha aqui, olha aqui. Nossa. Agora domina, então vai. 3, 2, 1. Vai. Quebrou o pé. Quebrou o pé. Agora olha aqui, um testezinho que eu duvido que o Rossini vai conseguir. Daí. Rossini, bate 5 balãozinhos. Duvido. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5. Conseguiu. É a maior dificuldade. É difícil, mano. Vai morrer por os do mundo. Deixa eu ver se eu consigo 10, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, eu sou muito bom. Com tudo, ó. Eita, não. É, tô cansado. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 12, 13, 14, 14. Cê perdeu. Cê perdeu a ordem da bola, nele. Só eu que consigo. Só eu que consegui. Ainda tem zerinho. Vamos fazer o controle aqui, vai. Nossa, é muito pesado. Vamos fazer o controle aqui, vai. 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 Ai. Ele tá forte Nossa, não dá É óbvio que o óleo é muito mais pesado do que a água, refrigerante, essas coisas Então a bola tá muito pesada Vamos ver como o Arthur vai sair nas defesas Se ele conseguir pegar e se a gente conseguir chutar Vai, Juninho O óleo não é mais pesado que a água, não Lógico que não Quando você joga óleo na água, fica em cima Corta em cima Verdade, óleo é mais leve A bola tá muito pesada e agora o Juninho vai fazer os chutes dele contra o Arthur Mano, se conseguir chutar e o Arthur conseguir defender, vai ser muito sério Vai em cima, coloca em preto e branco Ele tentando mudar uma de professor de física Ou espertão, por favor Falando que a água é mais pesada que o óleo é mais pesado que a água Por favor, burrão Não vai por não, esqueci 3, 2, 1 e vai Lebrou o pé É gol Mano Eu chutei, parece que a bola faz assim Ela pega no chão e sobe Incrível Mas não tá doendo tanto o pé não Ele vai zolar Acertou Resultado Não faz curva E óbvio O Rocinho chutou pra fora Porque ele tem uma dificuldade imensa de acertar o gol É incrível Vai lá, Rô Vai lá, Arthur Eu tô craque com essa bola É o mão de alface Quero chutar sempre com essa bola 2 gols já Nossa Todas que for no gol, o Arthur não vai pegar Ele é muito pequeno Vai, Arthur, pega Quebrou a mão Quebrou a mão Mas defendeu Agora vai Rocinho pra terceira Lembrando que são 5 chutes aqui Depois a gente faz o último teste No alto Que vocês querem ver Então se inscreve Pra ver o final E me segue no Instagram Juninho Amarelo com dois L Vai me seguir agora Que eu vou seguir os 100 primeiros de volta João Rosane 7 Me segue Curte minhas fotos Que eu vou te seguir E vou curtir os seus comentários Então corre lá Certo gol Arthur está com medo Quarto chute Eu tô fazendo todos os gols Me chama que eu vou Vamos lá Nossa, Arthur Mano, pro último chute agora Pra você dar like E ver que só o nosso canal faz essas coisas Vou encher o pé pra ver Vai quebrar Vai Vai na bola, Arthur Vai furar a rede, hein Eu acho que eu vou furar a rede Acho que eu vou furar a rede Vamos lá Tomou mais um gol Meu Deus Arthur frangueiro, velho Ó, Arthur descobrindo o ponto fraco dele É só encher de óleo A bola que ele toma gol Vamos chutar no alto agora? Vamos lá Não, é isso não É ponto fraco não Eu penso que tá vindo uma bola de bolicha Eu não tenho coragem de colocar a mão Mas se fosse valendo dinheiro Se fosse uma aposta Vocês não fazem gol Então vai Valendo 500 reais agora Ó Valendo 500 reais Eu vou ter 5 chutes O Rosane 5 chutes no ar Dominar a bola e chutar A gente mesmo vai erguer Se a gente fizer 5 chutes A gente ganha Tem que golfe metade? É, metade É difícil? Pode ser Vamos lá, então Vai perder Vai lá, Rocinho Tá valendo 500 reais E aí você vai pagar sozinho Vai Vai lá Chuta forte, velho Vai perder Vai lá Ai, quase Eu vou te ajudar que você tá mal Vai lá Vou ajudar o Rossini terceiro Ele já errou duas Arthur vai ganhar Você tem que fazer um gol Mano, chuta forte Senão nós não vamos ganhar Mas não é forte 3 chutes do Rossini e nenhum gol 3, 2, 1 Vai Volta Vai, galera 3, 2, 1 Quarto Vai Ergueu o fight Chuta forte Gol Ah, não O gol Pega Ia pra fora 3, 2, 1 E vai É muito Vai lá, galera Última do Rossini Valendo Pelo menos uma Pra me salvar Agora eu só vou ter que fazer 4 Pra não pagar quem Então pro Arthur Vai lá Eu erguei 3, 2, 1 Valendo Eu não vou perder, velho Sou muito melhor que o Arthur Vou ganhar 2 gols, hein Vamos pro terceiro Boa Falta 2 2 chutes 2 gols Só falta 2 Ai, peguei errado Pra caramba Ferrou Os últimos 2 Eu tenho que fazer os 2 Olha lá, galera Vou mudar Porque eu já cansei De bater balãozinho Tá doendo Vai lá Boa Vamos Já empa Ó É só fazer mais um É só fazer esse último Mano, já fiz o mais difícil Cheguei até aqui Ai, ai, ai Deixa nos comentários Como que a gente vai encher A próxima bola Vai lá Pra acabar Quinhentos reais Quinhentos reais É óbvio, apostando Mas ele perde É, apostando eu vou ganhar Pronto É nosso título, galera Do vosso canal Vossel Gang é nóis, mano É do time do vosso canal Vossel Gang Tamo junto, galera E amo vocês Experimento concluído Mano, você esperava que a bola ficava assim? Vocês esperavam? Não Não? E você? Não, também Eu também não Ficou muito sensacional Corri muito diferente Eu, amigo Deixa nos comentários Como você quer Que a gente enche o próximo Muito like É nóis Tamo junto Amo vocês Falou Tchau Beijo